Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje venho trazer um alerta, um cuidado aí pra você carreteiro, freteiro, pessoas que trabalham com transportes em geral, tá? Tá rolando aí o falso frete, né? Todo mundo tá falando, essas emboscadas aí, traiçoeiras, que esse pessoal que não tem o que fazer fica chamando nós profissionais para que venhamos ser roubados. Então pessoal, no vídeo de hoje vou trazer super dicas importantes para você, profissional do ramo do transporte, não venha cair nesse golpe, tá? Acompanhe, tá muito interessante, vamos lá! Falso frete, como é que eu consigo identificar o falso frete? Olá, bom dia, tudo bem? Precisava de um carreto, precisava de uma mudança, ô legal, tranquilo, você vai responder normal, mas vai se atentar com alguns detalhes, tá pessoal? Normalmente, essas pessoas que fazem esse tipo de pedido, né? Maliciosamente, né? Na maldade, elas não são naturais, né? Normalmente não são naturais, ou seja, de cara, de quebra, vocês já vão perceber que a conversa não tá natural, não é natural, né? Isso é um indício muito importante. Outra coisa importante, foto do perfil, foto do WhatsApp, do Facebook, qual rede social que for, que eles entrarem em contato com você, né? Se não tiver foto, desconfie também, né? Outra coisa, foto muito fake, muito fake, aquela foto que você olhou e, nossa, muito editada, não parece uma pessoa real. Outra coisa também, pessoal, eles costumam utilizar mulheres nos perfis, né? Para tá atraindo os homens, principalmente, né? Isso também é um indício muito sério que provavelmente é um falso frete. Só pra vocês saberem, pessoas normais, pessoas que realmente estão interessadas em fazer um transporte, elas não ficam conversando sobre outras coisas. Simplesmente, quero transportar isso daqui pra ali. Pronto, quanto que é? Pronto, acabou. É um detalhe ou outro que vai ser perguntado, mas tudo em relação ao serviço, ao trabalho. Até porque vocês não têm intimidade o suficiente com os clientes, né? Para tá abordando outros assuntos, ou seja, é só voltado ao serviço, tá, pessoal? Tá, pessoal? Prestem atenção. E, por fim, o último indício importante, pessoal, aquele frete tentador, aquele frete tentador no sentido monetário, aquele transporte que você fala, putz, meu, pessoal, vou ganhar a semana inteira só nesse frete aqui. Desconfie também, desconfia também, porque não existe facilidade, pessoal. Existe trabalho, existe determinação, tá, pessoal? Não existe facilidade. Então, desconfia, tá? Porque isso é um indício muito sério que possivelmente seja o falso do frete, ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, muito importante para o crescimento do mesmo, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!